Teremos aqui projetos muito inteligentes pessoal, mas por enquanto vamos ao propósito da nossa aula de hoje. Que é fazermos aqui um furo passante, um furo não passante, um tubo oco e um tubo cheio. Vamos então fazer isso de uma forma muito rápida. Primeiro vamos concluir a nossa ação. Lembro que isso aqui é continuação da aula passada. Vamos concluir aqui em OK. Temos mais ou menos aqui esse sólido. E o próximo passo, como queremos fazer um furo passante, a gente precisará fazer o que? Chamar o nosso plano 2D. Vamos escolher qualquer plano aqui. Eu prefiro a parte de cima. Vou clicar. Clicando aqui, agora vou chamar 2D a partir daqui em cima. Clico. Veja que eu tenho mais ou menos isso aqui. OK. A partir daqui eu vou começar. Eu quero fazer um determinado furo. Sendo então um furo, vou escolher aqui a circunferência. Vou clicar aqui em qualquer lado. Espero que você esteja a me acompanhar. Caso não, assista a aula passada para você se encontrar dentro dessa aula. Então, vou clicar aqui e vou esticar. Tenho aqui então a minha circunferência. Agora vou multiplicar essa circunferência em vários pontos do meu plano. Mas para isso, eu precisarei terminar esse comando aqui de circunferência. E depois, vou clicar agora aqui nesse comando aqui. Ensinei nas aulas passadas. Clicando aqui, eu vou ter mais ou menos esse quadro, onde terei que clicar aqui para escolher o meu ponto de referência. Veja que vai entrar uma ideia nova, que é o seguinte. É fazer com que a gente não tenha apenas um único ponto. Se a gente, por exemplo, clicar aqui, isso significa que a gente agora precisa escolher um determinado ponto no plano onde essas circunferências estarão à volta. Então, nós só temos um único ponto, que é esse ponto aqui. Se eu clicar aqui, veja que eu tenho aqui esse eixo que indica que as nossas circunferências estarão em volta desse eixo. Quer dizer que estarão assim. E isso não é o que nós queremos. Nós queremos apenas nesse espaço. Mas vamos ver para você ter a certeza do que eu estou a falar. Vou selecionar a geometria que eu quero trabalhar, que é essa aqui. Quando eu clicar aqui, veja o que vai acontecer. Vou escolher agora o número de pontos. Eu quero mais ou menos aqui oito pontos. Ou melhor, oito circunferências. Quando eu clicar aqui, eu terei oito circunferências em volta desse ponto aqui. Agora, isso não é o que eu quero. Veja que eu quero que essas circunferências todas estejam aqui. Por esse motivo, é que nós precisamos trabalhar com o comando ponto que está aqui. Então, vamos desfazer toda a opção e recomeçar. Tendo aqui a nossa circunferência, a gente precisará adicionar um ponto como esse aqui no centro. Isso funcionará da seguinte forma. Vamos clicar aqui. Vamos colocar uma linha para nós sabermos onde está o centro da nossa geometria que nós temos aí. Agora, nós sabemos que aqui existe o centro. Vamos então clicar aqui no ponto. E vamos trazer esse ponto aqui até ao centro da nossa linha. Pois, ele entrou ali. Vou só apagar essa linha aqui para facilitar o nosso processo. Ok. Temos agora um ponto igualzinho ao que se encontra aqui. Esse é o objetivo desse comando ponto. Agora, vamos clicar aqui. Para então selecionarmos o nosso ponto. Vamos clicar aqui. Vamos selecionar o nosso ponto. Ok. Quer dizer que as nossas bolinhas estarão em volta desse ponto aqui. Agora, quantas bolinhas a gente terá? Vamos definir aqui. Nós queremos mais ou menos oito bolinhas em volta. Agora, vamos selecionar a nossa geometria. Clicando aqui, a gente fará seleção da geometria. Que é essa. E a gente clicará de novo aqui, assim. Veja que a gente tem aqui oito bolinhas em volta. Vamos clicar em OK. Ok. Tendo isso, que nós temos aqui, vamos agora encerrar o nosso esboço. Então, com o esboço encerrado, nós agora vamos ao comando Extrusão. Clicar. Veja que nós temos todas as bolinhas selecionadas. Com base a essas bolinhas, a gente vai conseguir fazer, então, o furo que desejamos. Clicando, então, aqui nas nossas opções. Mas, antes disso, primeiro, vamos clicar nas bolinhas. Veja que ele vai para cima. Vai para cima. Para cima. Para cima. Isso está a indicar que a nossa extrusão está a acontecer para cima. Mas, como nós queremos ter furo, nós precisaremos fazer com que a nossa extrusão esteja no sentido ao contrário do que nós temos agora. Clicando aqui. Então, temos agora furo passante. Ok? Isso é muito, mas muito interessante. Então, o que nós vamos fazer? Vamos terminar a nossa ação. Lembro que isso aqui já ensinei nas aulas passadas. Tenho certeza que você tem domínio de tudo o que nós temos aqui. Vou clicar, então, aqui. Temos os nossos furos passantes. A ideia do furo não passante é a mesma coisa. Ok? Então, não tenha medo. Apenas vai fazer o mesmo processo. Clicando aqui em cima. Chamar o nosso esboço. Veio. Agora, vamos fazer o que? Furo não passante. Com a mesma ideia. Clicar aqui na circunferência. Vamos clicar aqui e puxar assim. Dessa feita, vamos aplicar a mesma ideia que a gente aplicou no caso passado. Então, que será o seguinte. Vamos procurar encontrar o centro daqui. E vamos colocar nesse centro o nosso point. Depois de colocarmos o nosso ponto, vamos fazer o que? Vamos agora clicar aqui. Ok? E vamos selecionar esse ponto. Vamos aqui no nosso ponto. Selecionamos. Quer dizer que teremos as circunferências com base ao que nós temos aqui. Vamos agora aqui definir que teremos sete circunferências. Apagar o número seis e colocar sete. E vamos selecionar a geometria. Clico aqui e depois clico em cima da minha circunferência. Vou só aqui confirmar. Veja que agora temos sete. E vamos clicar em OK. Ok. Temos isso. Vamos encerrar. Vamos de novamente no comando extrusão. Que é aqui em cima. E veja o que nós vamos ter. De novamente a mesma coisa que a gente tinha. Só que dessa vez, vamos apenas reduzir o comprimento disso. Vamos levar para dentro. Furou também. Mas se a gente reduzir aqui, está dez. Vamos colocar, por exemplo, para cinco. Nós teremos então um furo não passante. Vou só clicar aqui. E você verá que nós temos oito furos passantes. Um, dois, três, quatro, até oito. E temos sete furos aqui não passantes. Por quê? Porque eles não passaram até aqui. Por isso que a gente está chamada de furos não passantes. Então, não passaram até aqui. É mais ou menos isso. Agora, vamos fazer um tubo por cima do que nós temos aqui. O princípio é o mesmo. Ok? Vamos selecionar a geometria. Vamos clicar aqui em 2D. Tendo isso, vamos só puxar para cima. Tendo isso, vamos agora construir de novo uma circunferência. Nesse caso, desse lado. Para nós termos então aqui tubo oco. Para a gente ter então tubo oco. Tendo isso, vamos aplicar as mesmas ideias. Ok? Clicar aqui nesse comando. Clicar aqui. Escolher o ponto. E depois, selecionar a geometria. E definir quantos queremos. Queremos, dessa vez, vamos para 4. Ok? 4 penso que nos satisfaz. Por quê? Porque não teremos nenhum furo em cima do outro. Ou melhor, o nosso tubo não estará em cima dos furos. Vamos clicar em concluir. Que é ok. E encerrar o nosso esboço. Tendo isso, para termos tubo também devemos aplicar a mesma ideia. Então, vamos aqui. Clicar em extrusão. Vamos levar para cima. Levar para cima. Levar para cima. E para cima. Vou só aumentar aqui. Em vez de 5 vai ficar 10. Ok. Temos isso aqui. Temos 10 aqui. Então, para a gente ter tubo aqui. A gente precisará simplesmente clicar aqui. Só que essa opção vai anular 3 pilares que nós temos aqui. Veja o que vai acontecer quando eu clicar. Clicando aqui, eu tenho apenas um único tubo. Normalmente, o inventor acaba sempre lendo dessa forma. O que acontece é que o nosso comando inventor, ele te dá a possibilidade de construir um tubo de cada vez. Ok. Sendo assim, se você quiser construir vários, terás que construir um por um. Vamos agora clicar apenas aqui para termos então aqui o nosso tubo. Veja que o que nós temos aqui é mais ou menos um tubo com parede laminado. É mais ou menos isso. Agora, outra coisa é ter pilares, né? Pilar é aquela mesma ideia. Mas vou fazer isso muito rápido para você ver. Isso era mais ou menos o propósito dessa aula. De mostrar que com apenas o comando extrusão, nós podemos fazer o que nós temos aqui e muito mais a ter. Ok. Agora, vamos aqui aprender o comando de revolução que, na minha opinião, na minha humilde opinião, é um comando muito incrível. Você aqui vai construir até pneus de mota, pneus de... Melhor você ver a próxima aula, porque tenho certeza que esse comando, pela sua versatilidade e a forma incrível que foi projetado, você terá a possibilidade de aprender muita coisa com ele. Vamos até a próxima aula para conhecermos então o comando de revolução. E, irmão, vamos lá. E aí, eu vou te dar um mural na minha cabeça de cada vez pra ideia.